Oi, hambúrgueros! Oi, hambúrgueros! Eu sou a Juliana e esse é o canal dos Caçadores. E esse é o canal dos Caçadores. Bondinho, Pão de Açúcar e Terra Brasilis. Viralizou, Juliana. Viralizou o quê? A vista? O que foi que viralizou? Não sei. Me falaram que aqui tem um restaurante com uma vista maravilhosa. Agora, a comida, eu não vi ninguém falando se era boa ou ruim. A gente veio mostrar isso pra vocês. Terra Brasilis. Mr. M sabe. Mr. M revela. Why do I make things complicated? A fila de focos é bem grande. Isso porque a gente tá numa segunda-feira. É, segunda-feira não é feriado, dia normal. Já tá até chovendo. Não tá na hora do almoço, também não tá na hora do jantar. A gente tá bem no meio da tarde. São 4h47 da tarde. E fica movimentado o negócio ali, cara. Instagramável. A entrada é assim, gente. A entrada é assim. Eles deram uma reformada aqui, né? Bom, o vídeo de hoje promete. Já pedi pra minha mãe buscar as crianças na escola. Minha mãe e meu pai porque... Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Amo vocês. Porque acho que a gente vai demorar aqui. Fui no banheiro e o banheiro... Olha só, gente. Vamos começar aqui sem brincar na... Como é que a Inês do Brasil fala? Ei, abre aí, abre aí. Ei, 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 ei. Apa, que baixaria é essa? Seguinte, não vão ter briga hoje, tá? Mas eu tô aqui pra mostrar as prós e os contos pra vocês. Porque às vezes você vai vir com pouco dinheiro, você vai passar poucos dias no Rio. Então eu tô aqui pra ser sincera. O banheiro tá num estado bem deplorável. Não tá sujo, mas ele tá muito feio. Entendeu? Tipo pia quebrada, aquelas infiltrações descascando no teto. Pois é. Pois é. Isso aqui é tudo espírito. Porta caindo, sabe? Não achei bacana. Mas assim, pra eu falar igual mãe. Se eu falo, eu sou chata, né? É um corredor da morte. Eu sei como é. Então, aqui é um clube. É o círculo militar da Praia Vermelha. Praia Vermelha é essa praia aqui do Rio de Janeiro. E aqui é um clube do exército. E aí, em algum momento, que eu não sei quando foi, porque eu venho aqui desde muito pequeno. Então, pra mim, isso aqui já existia. Desde pequenininho. Em algum momento, eles abriram isso aqui pro público. E fizeram esse restaurante aqui. A gente sabe que o Terra Brasilis existe desde, acho que, 2011. Com esse nome. Mas antes tinham funcionado outros restaurantes. Tinham outros restaurantes aqui. Inclusive, a festa de aniversário do meu tio de 70 anos... Não foi aqui no Terra Brasilis, mas foi num salão de festa que tem aqui em cima. O meu avô era militar, ele era da Marinha. E aí, eu acho que meu tio, através disso, conseguiu reservar esse salão. Então, assim... É um lugar muito bonito, muito turístico. Mas ficou a dúvida, assim, será que a comida tá boa? Porque quando a gente vinha aqui, antigamente, a gente já veio... Eu vim aqui com a Juliana, acho que a última vez, num aniversário do meu cunhado, o Henrique. E a gente lembra que a comida não era nada muito marcante, entendeu? Não era nada demais. Na verdade, eu tava falando com o Paulo sobre isso. Falei assim, ele falou que a comida era boa. Falei, gente, a última vez que a gente veio, os meninos... Até o Henrique Henrique já vieram aqui. Verdade. Eles tinham um aninho, ou menos de um ano. Ia fazer um ano. Ia fazer um ano, porque ele faz no final do ano. E eu falei, se foi... Não foi inesquecível. Porque eu não lembro nem o que eu comi, mas eu lembro de ser algo normal. Então, assim, a gente já falou sobre isso. Marios de Gustare, Terra Brasilis, são restaurantes antigos. E que subitamente começam a aparecer na internet. Viraliza do nada. Do nada, viraliza. E as pessoas começam a agir como se fosse um restaurante novo, e não é. Uma coisa que já dá pra perceber de cara, é que eles reformaram o salão. Então, tem uns lustres novos. Eu não sei se as mesas e as cadeiras são novas, porque elas não têm aspectos novos. Mas os lustres é novo, eles devem ter dado um banho de tinta na parede. Colocaram umas televisões, colocaram umas plantas. Então, assim, eles deram uma reformada. O chão ainda é o mesmo. Não é nada repintado pra gente. Agora, da mesma forma que eles se esforçaram pra melhorar o ambiente, deixar mais bonito, vamos ver se eles não se esforçaram em melhorar o cardápio também, né? O cardápio é porque é recorde. E esse horário já não tem mais o executivo, que é só até as três da tarde, tá? Aí eu reparei uma coisa. Todo influenciador, ou pessoa que quer fazer reels mesmo, né? Tentar como influenciador e tal, pede sempre a mesma coisa. Eu não sei se eles já fizeram um convite pra alguém, se tem revampado. Confesso que não sei, porque as pessoas não marcam publi. Isso dificulta muito a gente descobrir se é uma publicidade. Mas todo mundo pede dadinho de tapioca, pastel e bolinho de feijoada. Eu pensei em pedir o Trio Nordestino. Mas se o Paulo quiser outra coisa, pode ser outra coisa. Vamos nesse Trio Nordestino mesmo, porque já vem três entradas, né? Cara, vou falar uma coisa pra vocês. Dadinho e tapioca, por mais delicioso que seja, é uma coisa muito simples de fazer e muito barata. Então talvez seja por isso que quem veio aqui a convidado tenha mostrado ele. Porque talvez sejam aqueles itens do cardápio que eles mais lucram aí. Então eles querem vender bastante. Só algo que eu tô imaginando que pode ser. Vai vir muito Guaravá com laranja. Será que a idade chegou pra mim? A Juliana... Vou contar uma pra vocês. A Juliana tava com água no copo, né? Água do gelo, ela pegou e jogou assim pela janela. Aí ela falou... Ih, meu Deus, será que tinha alguém embaixo da janela e eu acertei? Aí eu... peraí que eu vou ver. Aí quando eu olhei... Putz, desculpa. Aí a Juliana... até aparece. Ela não acreditou, eu sou péssima torna. Perguntei pra ela, você acreditou pelo menos por um segundo? Ela, eu acreditei por uns dez segundos. Ah, tá bom, então eu não ensinei tão mal assim. Cada viralizou tem sido uma surpresa. Às vezes positiva, às vezes negativa. Então eu vou começar a falar a minha expectativa antes de comer. Eu acho que tá com uma cara muito bonita. Queijo com alho, carne de sol, aipim, manteiga de garrafa. Eu achei bem bonito, gente. Sério, que coisa linda. Espero que esteja bom. Tá bom, amor? Tá maneiro. Cara, já deu pra perceber pelo cardápio que a culinária aqui é meio que pratos regionais do Brasil, mas de todas as regiões ao mesmo tempo. Eu achei muito interessante a proposta. Ainda mais que é um lugar turístico, vem muito turista aqui. Então eu acho que é bem pertinente com o lugar. Agora, é aquele negócio... O lugar que faz de tudo, às vezes faz tudo mal feito, né? Porque não se especializou em nada. Vamos provar. Juliana já gostou, você que provou o quê? Foi o queijo coalho, né? É, mas a carne do sol tá muito gostosa. Hum... Essa carne tá bem gostosa. Já surpreendeu, né? Aí vem a manteiguinha de... De garrafa, né? De garrafa no caldeirãozinho da bruxa aqui, ó. Eu me defederai. Faltou só uma colherzinha pra poder jogar a manteiguinha. Mas tô jogando aqui direto do caldeirão da bruxa. Aqui na rodura, direto na veia. Fazia tempos que eu não comia uma carne de sol tão gostosa. A carne de sol tá deliciosa, muito boa. Muito macia. Olha isso, ó. Cortou. Tá macia não é só na faca, não, gente. Tá macia na boca. Cara, tá muito gostoso. Também tá bem macio, bem gostoso. Eu cheguei aqui e a expectativa não tava alta. Porque a última vez que eu vim aqui... Faz tempo. A última vez que eu vim aqui, que faz tempo, né? Eu tinha comido algo que nem era tão incrível. Eu tava lembrando com o Paulo. Eu falei, acho que a gente pediu pizza. E alguém comeu carne e a gente provou. É, não era nada demais. Mas por que, influencers? Vocês, tiktokers, pedem o datinho de tapioca quando vocês vêm. Tendo uma iguaria nordestina maravilhosa dessa aqui. Tá vendo? Ó, aprovadíssima. Essa entrada é muito gostosa. Tinha as outras opções também. Mas essa foi a mais que atraiu a gente. Achei mais gostoso, inclusive, do que vários pares que tem aqui no Rio de Janeiro que fazem um prato parecido. É, eu também. Fazem um prato maior e tal. A quantidade realmente não vem muito. Mas tava tudo muito gostoso. Quanto que ele custa? R$44,00. R$44,00, gente. Tá perdido de 20. Assim, pela quantidade eu achei caro. Mas alimentou bem. Porque a gente vai pedir o prato principal também. Tá aqui o camarão na moranga então. Acho que é o prato mais famoso daqui. O que todo mundo vem aqui e pede. Bonito, né? Bonito. Aparentemente bem servido. Por que você pediu? A dica dos pickpockers no principal ou não pediu no moranga? Então, porque a entrada eu acho a cidade de Itapioca muito trivial, entendeu? E o outro tava uma delícia. Vê que a gente acertou, né? Uma pedida. E esse daqui, cara, camarão empanado com catupiry na moranga. Aliás, qual a diferença de uma moranga pra uma abóbora? São os tipos de abóbora. Tem abóbora japonesa, abóbora e moranga. A moranga é essa redondinha e a abóbora é aquela comprida, é isso? É porque é Halloween. Inclusive, se você ficar até o fim, eu vou fazer Halloween nela. Ah, não vai, não. Duvido. Será que a Juliana vai fazer essa loucura? E aí vem com esse arroz de amêndoas, não é isso? Vem nessa panelinha de ferro bonita. E esses tomatinhos... Gente, olha só. Cozidos. E quanto custa, Paulo? Custa R$160,00, é isso? R$160,00 dá pra duas pessoas. Dá pra duas pessoas. Eu vou começar a servir a Juliana aqui, ó. E aí vocês já vão ficando de olho, já vão vendo como é que é. É que esses de cima são maiores, pelo que eu tô vendo. Os de cima são empanados, os de baixo não. E são maiores os empanados de cima. Então é bom que você tem dois tipos de camarão num prato só. Esse arroz tá com caro de tá gostoso também, não tá? Tá bom. Tá bom? Depois você serve mais, né? Tá. Começar pelo camarão empanado, eu vou dar uma chuchada aqui no catupiry. É catupiry, né? Vamos ver. Favoroso. A pretura tá um pouquinho gordurosa, mas tá crocante. Se fosse um pouquinho mais sequinho, estaria mais gostoso. Camarão é gostoso, sabia? Saboroso o camarão. É um tamanho legal. Deixa eu ver esse catupiry aqui, puro. Ele tá com gosto de maçaricado. Eu acho que eles colocam aquele queijo em cima pra fazer a casquinha. Eu até peguei aqui a casquinha, que agora misturou. E aí deu uma maçaricada pra poder derreter o parmesão de cima. Gostoso, achei bom. Quero ver você agora. Rola aqui uma piadinha dos cariocas que falam... Terra Brasiles é lugar de comer vista. Tipo, ao invés de você comer a comida, só tem vista, não tem mais nada. Essa é a fofoca que rola. Eu tava acreditando 100%, porque as últimas vezes que eu vim, ninguém lembrava que eu tinha comido, mas a entrada tava muito boa. Tem um gostinho de noz mostrada no tempero. Não é catupiry puro, é um creme, né? Que leva ao queijo. E eu vou comer o camarão de cima. O engraçado desse camarão aqui tem um pouco de gosto de torcida. Ai, meu Deus. Você ajuda? Eu achei ele levemente adocicado. Camarão americano, sagrado. Tipo, camarão americano, mas não é, né? Porque dá pra ver que é que é uma sustentabilidade. Rostoso. É pesado. É, o estilo da comida é como se fosse um coco bambu, só que um pouco menos pesado. É pesado também, mas o coco bambu é pauleira, né? Pesadão. E esse daqui é um pouco menos pesado do que seria um coco bambu, mas o gosto não é igual. O coco bambu tem muito gosto de creme de leite, queijo, né? Esse não, esse tem um gosto um pouco mais... Mais simples. Entendeu? Não tão pesadão. Tem uma menina igual a saraponce ali, ó. Mas eu tô rindo que saraponce ia estar aqui na Praia Vermelha com as amigas, assim, dando mole sem segurança. Vem da galera ali. Saraponce, depois que ela perdeu a eleição, tá ali? Ela aparece pra caramba, né, amor? Mentira, gente? Olha só, o que que eu achei do meu prato, tá? Meu prato já até pedi pra viagem, porque eu vou buscar Eric Henrique na casa da minha mãe agora. Vou levar pra eles o que a gente não aguentou comer muita coisa. A gente só comeu um pouquinho mesmo, a gente tá de dieta, pra variar. Venta muito aqui, gente. Achei que venta muito. Eu achei o prato bem gostoso, mas ele é empapuçado. Mas eu acho que a proposta do prato poderia ser mais leve. Poderia, porque, por exemplo, aquele camarões que a gente fez em São Paulo é mais leve. É, eu achei que ele tá no meio do termo entre o camarões e o coco bambu. Não é? Você também achou? Eu achei ele mais empapuçado que o coco bambu. Eu acho que é a proposta, de verdade. Inclusive, assim, nossos pais são pessoas que, às vezes, fazem uns pratos empapuçados assim mesmo. E é gostoso, não tá na mão, gente. É gostoso. É meio confort food o negócio, gente. É, e outra, eu achei que serve mais que duas pessoas. É. Obrigada, né? É, mas a gente veio comendo pouco hoje mesmo, né? É. A pessoa que manda ver, acho que é pra dois mesmo. Cara, eu acho que dois... é muita coisa, acho que dá pra três. Porque você ainda tem abóbora, pra tu dar uma descascada na abóbora lá. É verdade, dá pra comer. Eu comi com abóbora, tá bom? Tinho da abóbora, é verdade. Dá, três pessoas fazem. É, né? Pensando desse jeito, de quem ainda tem abóbora pra comer, realmente, dá pra umas três pessoas no mínimo. Eu acho que dá pra três no mínimo, sim. O arroz que eu achei meio passadinho, achei que o arroz tava meio passadinho. Meio durinho, não é? Meio durinho. Mas o sabor tava bom, mas tava meio durinho. Vai pra sobremesa, né? Vamos ver. Essa aí é bem viralizada, hein, Paulo? É, esse aqui é o mousse duo com pistache. E é um sorvete de pistache, tá vendo? Dá pra ver a bola aqui dentro. Com uma mousse de chocolate branco e preto, mais essas raspas de chocolate por cima. Tô achando bonito, né? Você achou bonito? Tem cara de sobremesa antiga, né? Não tem? Mas aqui tem cara de que você tá nos anos 80. Faz sentido, né? Tem cara de ser aquela sobremesa de churrascaria dos anos 80. Papaya com licor de casinha. Isso, tipo... Ah, meu Deus, vou o papel todo. Creme, creme de papaya com licor de casinha. Isso. Não tem outro dia pra ir colocando essa fofoca, enquanto ele guardará porque... Ah, não, o Paulo vai comer primeiro. Depois eu vou colocar fofoca. O chocolate tá todo voando. A expectativa era gosto de sobremesa antiga. Peça para a viagem. Não é vergonha você pedir... Sobrou vergonha de desperdiçar comida. É verdade. A expectativa. Sorvete de pistache da babusca. A gente se enterrou essa. Tá? Mas eu acho que essa sorvete já fica pronta, porque ela veio muito rápido. Então eu falei assim, ah, eu quero tal coisa. Aí o garçom veio e trouxe. É, já veio rápido. Ou ele só bota a bola e aí... Feio, né? Bota a bola. Olha lá, ele. Olha, eu não comi o mousse branco, agora que eu tô vendo. Aqui o mousse branco tá pra esse lado de cá, ó. Tá vendo? Eu comi mais o sorvete de pistache com as casquinhas de chocolate. Você vai ter que experimentar a mousse depois, né? Sorvete de pistache é gostoso. É, né? Mas ele não tem aquele gosto de pistache. Ele tem mais aquele... Cara, o gosto de sorvete de pistache dos anos 80. Que é mais docinho, né? O sorvete de pistache hoje em dia... É meio salgado. Ele é leve e meio salgado, que tem um gosto menos açúcar e mais o gosto do pistache mesmo. Então ele tem um gosto daquele sorvete de pistache das antigos. Babusca. É, babusca. Vocês vão lembrar o que é babusca? Explica pra eles enquanto eu como. Babusca era uma sorveteria aqui do Rio de Janeiro. Porque assim, a gente tinha sorvete que bom. Que era creme, flocos, chocolate. Aí essa babusca era uma sorveteria... O bate de latte da época. É, tinham vários sabores diferentes. Então tipo, tinha menta com chocolate, chocolate com pedaço de chocolate, chocolate com crocante, banana crocante. Você falou sua expectativa, mas não falou a realidade depois. Então, eu achei gostoso. É, ó. Peguei a mousse agora, tá vendo? É verdade, o que eu tiraria é o chocolate de cima. Porque eu acho que atrapalha sentir o gosto das outras coisas. Mas acho que a galera vai preferir mais chocolate em cima. É, porque vem uma quantidade generosa de chocolate raspa. Normalmente, a raspa de chocolate é uma coisinha só pra decorar, né? Esse não, vem bastante. Vem generoso. Sabe que tem gente que acha terapioso com esse barulho do mar no fundo? Eu gosto também, quando eu assisto o barulho do mar. Eu gosto. É barulho do fundo, barulho das ondas de mar, sabe? Ah, é gostoso, né? Eu gosto... Não, eu acho que é chocolate... Um sorvete gostoso. Não é o sorvete do bate, mas o bate é bem diferente. Mas também não é aquele daqui bom, que é doce pra caramba, sabe? Nenhum tem dois. Deixa eu contar uma fofa pra vocês do outro dia. Hoje em dia, eu recebo muita indicação de viralizou, né? Inclusive, aqui foi muito indicado. Não foi aqui, mas foi em outro lugar que uma pessoa me indicou. Aí a menina, a TikToker. E olha essa sobremesa que eu nunca tinha visto nada igual. Creme de papaya com licor de cassis. Aí, ó. Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi. Primeiro, é cassis. Segundo, é uma sobremesa muito antiga. Tipo, nível pudim. É nesse nível. Pode não ser tão popular quanto o pudim, mas servia muito nos restaurantes dos anos 80 e 90. A sobremesa que era do dia a dia, né? Que era, assim, uma coisa mais simples. Era goiabada com queijo, uma compota de frutas, uma bola de sorvete. E o creme de papaya com licor de cassis era a sobremesa, assim, tipo, como se fosse a mais cara do restaurante. Tanto que ela tinha dois elementos, né? Que era o creme de papaya, que é o creme de... Mamão, papaya. Mamão, papaya. Com licor de cassis, entendeu? Que colocava em cima e aí virava tipo um creme de cor, né? Então ficava uma coisa... Doce e quaseiro. Não, é como se fosse o princípio de um bombom de licor, entendeu? Aí você colocava um alcoólico em cima do doce. Mas eu acho que não era alcoólico, porque eu comia isso. É porque era o licor, né? O licor era um pouco de licor, ficava... Mas eu era criança e comia, né? Mas eu não tomava biotônia no futuro, aí... Eu não tomava, não. Não tinha álcool. Eu não sabia que era uma sobremesa de rico, não. Fala o que tá falando. Eu era rico e não sabia dessa história. Aí... Então, aí eu vi isso, que não sabia. E outra coisa, talvez... É que a gente ache, assim, né, que é uma coisa notória. Pode ter gente não sabendo o que é pistache. Pistache é uma castanhinha. E vem dentro de uma casquinha dura. E é bem salgadinha e é verde. É salgadinha e é verde. Mas aí, eles também fazem ou petisco, né, pra galera que gosta de britar, ou sorvete. Outras sobremesas também. Tem mousse de pistache. Lá fora, eles usam muito pistache com frutas vermelhas. Fica muito gostoso. O que você achou da sobremesa? Achei gostosinha, porém não imperdível. É, eu acho que... Eu vi... Eu dei uma olhada no cardápio das sobremesas aqui, e não achei nada imperdível, não. Pra um turista, principalmente estrangeiro, que não conhece pudim, que não conhece várias outras coisas, vale a pena pedir, porque são sobremesas bem triviais brasileiras. Tipo pudim, cara. Eu amo pudim. Mas eu não pediria pudim num restaurante, entendeu? A não ser que tivesse com muita vontade. Então assim, acho que pra um estrangeiro, vale a pena. Agora, pra um brasileiro que já tá acostumado com esse tipo de sobremesa, é melhor comer sobremesa num lugar que vai ter uma sobremesa mais legal. Vamos pedir a conta? Vamos! Curiosamente, a gente veio aqui fora pra mostrar pra vocês quanto deu e tal. E aí, a gente lembrou que o salão da festa do tio e do Paulo que a gente foi era ali, ó. É, eu falei aqui no cima. Pô, acho que nem tem mais nada, ó. Tá aparecendo que tá fechado. Vou botar até uma foto pra vocês verem como é que a gente rodou sem óleo nesse tempo. Aí você pode visitar essa partezinha aqui. Todo mundo que faz rios vem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ah, tem um cantinho expandido aqui, né? Quando as pessoas fazem, parece que tem uma fortaleza que vai até um ponto de açúcar. Ah, porque tem tipo uma guarita aqui. Aí a pessoa vem assim, ó, com os vestidos... Todo mundo vem com vestidos voaçantes. Pra tu dar pinça, tem que vir com vocês. Vem comigo, eu vou mostrar pra vocês. É isso aqui que eles fazem. É aqui que o sentinela fazia xixi a noite inteira, né? Conta pra gente, Juliana, quanto que deu essa brincadeira. Quanto deu a conta? Deu R$264,00. E a gente pediu uma entrada, um prato principal pra dividir pra dois. Uma sobremesa. Dois bebidas, né? Dois refrigerantes e uma sobremesa. Eu achei o preço ok, né? Eu também achei o preço ok. Porque o camarão na moranga não é um dos pratos mais baratos que eles têm aqui. E eu achei muito bem servido, você também achou? Eu achei também bem servido. O prato que eu mais gostei foi a entrada. Eu voltaria aqui pra comer aquela entrada que eu achei muito gostosa. Eu comeria um prato principal igual aquela entrada, sabe? Igual, só que com maior quantidade. De repente, é uma da pessoa pedir a parte que tem o baião de dois e essa entrada. Porque tem esse serviço também. Tem também esse prato do baião de dois. Eu vi o prato das outras mesas e achei tudo com cara de que tava gostoso, sabe? Me surpreendeu, gente. Gente, a minha expectativa tava baixa porque as últimas vezes que a gente veio aqui eu achei muito normal. Eu não sei se mudou o chefe, mudou alguma coisa. Eu não sei se essa glamourização do Terra Brasilis agora que aconteceu no último ano, né? Depois da pandemia. Eu não sei se mudou algo, mas se mudou, mudou pra melhor. E tem acontecido muito da gente nos lugares que estão viralizados. A gente sabe que muitas pessoas ganham dinheiro pra dizer que o lugar é bom. E a gente chega lá e não é aquilo tudo. Mas aqui no Terra Brasilis... O último viralizou, foi terrível. É, foi terrível. Aqui no Terra Brasilis tava tudo muito gostoso. Não dá pra gente falar pelo cardápio todo porque aqui também tem um cardápio de grelhados, né? Que é tipo churrasco, carne, frango e tal, com acompanhamento. E também tem pizza, né? Então a gente tá falando do que a gente pediu, né? Pode ser que a sua experiência não seja tão boa. Porque acontece muita gente num lugar que às vezes é também mal falado. E no dia o nosso prato tava bom. Então a gente tá respondendo pelo que aconteceu hoje. Nossos pratos estavam gostosos. Tava bem gostoso. Juliana, viralizou e aí? Tá valendo a pena vir aqui no Terra Brasilis? Então eu voltaria de novo, sim, se fosse uma coisa assim... Ah, vamos marcar no Terra Brasilis? Ah, vamos! Trouxe aqui no pão de açúcar, aí quer comer, tá aqui do lado. Aí acho que vale a pena, né? É, não é um lugar que vai falar assim... Caraca, não tem que ir. Tipo, Braseiro, Restaurante da Revan, os restaurantes assim que realmente... Giuseppe, que são os meus lugares favoritos. Mas a comida tava boa. Resumindo, tava gostoso, mas a gente tem os nossos lugares favoritos, que são outros. Se você quiser vir com o vestido de voaçante aqui, ó... Pão de açúcar, Fortaleza... Tirar suas fotos, eu acho que vai valer, porque tem uma comida gostosinha sim, né? E já que a gente ajuda você pra nos dar seu rico dinheirinho... Não esquece de apertar o vermelhinho e se inscrever no canal. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima!